Irado, como a Caixa Econômica Federal tem trabalhado junto às fintechs? Olha, a Caixa tem um programa hoje de transformação digital e nós, as fintechs para nós são os parceiros atuais e os novos parceiros, especificamente fintechs no sentido tradicional de startup, que nós temos estabelecido relações com eles para que eles possam nos ajudar nos nossos empreendimentos. Hoje nós já temos um modelo novo de licitação amparado pelo decreto 13.303, onde a gente vai procurar contratar essas fintechs na medida que o nosso programa de transformação digital vá se ampliando. E como o senhor acha que as startups voltadas para serviços de tecnologia, serviços financeiros com base em tecnologia, podem ajudar ao desenvolvimento da Caixa, a levantar novos produtos? Olha, primeiro elas podem, porque esse tipo de trabalho que a gente vai fazer, contando com a capacidade e competência criativa dessas empresas, mas também contando com a capacidade, experiência e criatividade também da própria estrutura da Caixa, que conhece extremamente bem seu tipo de cliente. Nós temos um tipo de cliente diferenciado em relação aos outros bancos, uma vez que a gente não tem só cliente da classe A, classe B, nós temos da A até a D, até a E. Então nós temos que saber como interagir e sabemos hoje através de meios manuais, mas o nosso processo de transformação digital e interação com as fintechs vai trazer para a gente um modelo onde a gente vai poder também atender esse cliente na medida que ele tiver condições tecnológicas também, é óbvio, de poder participar junto com a gente. Na edição deste ano do SEAB Febraban, o tema principal tem sido bancos digitais, né? Então, bancos lançando operações. Eu queria entender um pouquinho do que a Caixa tem feito e como o senhor mesmo falou que tem essa gama de clientes que vai dar classe A até a classe C. O senhor acha que com a maior penetração de smartphone, maior penetração de internet, o banco digital pode ser a solução para bancarizar mais pessoas, para levar mais serviços? Não tenho a menor dúvida. Por isso nós estamos trabalhando nisso aí para levar mais serviços e levar a bancarização, já no sentido mais moderno, a essas populações hoje ainda não atendidas. Então isso é vital para nós como agente operador de N programas sociais do governo. E quais são os desafios nesse sentido? O principal desafio, um é obviamente a transformação cultural, outro como foi colocado por vários colegas aqui no seminário nosso, nesse painel, é você estruturar a sua base tecnológica de forma que você possa produzir esse serviço a um custo compatível com a ponta que o cliente está esperando lá também. E um terceiro elemento é a gente captar bem a experiência desse cliente, porque são experiências diferenciadas devido à diversidade, classe A até classe D, classe E. Captar bem e conseguir transformar isso em produtos acessíveis a esse tipo de clientela e obviamente rentáveis à instituição. Durante a apresentação no painel aqui no SEAB, o senhor comentou sobre um centro de inovação. Eu gostaria de um pouco mais de detalhes sobre isso. Nós estamos estudando lá em Brasília, junto com outros órgãos de governo, tentar montar um centro de inovação numa cidade. Nos moldes em que tem várias instituições que tem feito no mundo todo, tem um cubo aqui em São Paulo. Nós estamos tentando montar um centro de inovação com várias startups para fazer isso, com patrocínio nosso e mais uns dois ou três órgãos de governo. Seria aqui no Brasil e sempre com startup? Seria aqui no Brasil mesmo. A gente quer aproveitar o tutano brasileiro para fazer esse tipo de coisa. E com relação ao roadmap, quando vocês acham que isso pode virar realidade? Como está o planejamento? Essa ideia surgiu recente, entendeu? E nós estamos, ainda estamos trabalhando. Então, ainda estamos montando o roadmap. Ainda não tem assim o roadmap. Por enquanto é uma ideia, sabe? É tipo assim, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Agora falta fazer o script para virar o filme, né? E aí E aí E aí